Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região dos Lagos do Rio de Janeiro. No próximo sábado, dia 30 de abril, a Prefeitura de Cabo Frio irá promover um grande mutirão de vacinação com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19, a influenza e o sarampo. Serão 31 unidades de saúde, abertas das 9 às 16 e 30. Para facilitar o fluxo de atendimento, a Secretaria de Saúde dividiu os postos para cada imunizante. Toda a população que faz parte dos grupos atendidos pelas três campanhas de imunização pode aproveitar para colocar o esquema vacinal em dia. Dando continuidade ao projeto Choro da Maria, que é realizado sempre no primeiro domingo de cada mês, a Fundação Rio das Ostras de Cultura convida os amantes da boa música para prestigiar a roda de choro do projeto, que será realizada neste domingo, dia 1º de maio, na Praça São Pedro, no centro, a partir das 18 horas. Os convidados deste domingo serão os músicos Dalton Freire e Marina Bonfim, que serão acompanhados por André Abelini no violão, Márcio Moraes no cavaquinho, Anderson Santos no pandeiro e Luiz Felipe Oliveira na flauta. A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove nos dias 30 de abril e 1º de maio, a Taça Cidade de Maricá 2022 de futebol. No total, 12 times disputam o torneio em 4 categorias, sendo os primeiros jogos no sistema de mata-mata. As competições seguem nos domingos 8, 15, 22 e 26 de maio. Maio é o mês de aniversário da cidade de Saquarema. A programação oficial, que terá início com a segunda edição do Saquarema Cautrin Fest, seguirá até o dia 8 de maio, com diversas atividades e solenidades para marcar os 181 anos de emancipação da cidade. Nesta sexta-feira, dia 29, a Prefeitura fará a inauguração da Casa Cresce Vovó Tida, no bairro Bacachá. Com capacidade para atender de 30 a 60 alunos em turnos parcial e integral, a cerimônia de entrega da nova Casa Cresce será às 17h, na rua Alfredo Menezes, 1078, próxima ao BS de Bacachá. E para acompanhar a programação completa, fique de olho nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Saquarema, no YouTube, Facebook ou Instagram, além do site oficial e também no Diário Oficial. Para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!